E aí galera do canal, tudo beleza? Hoje vou jogar um pouquinho de bua em tal, vamos lá. Vou ficar na moita porque sou louco. Pessoal, vou colocar uma musiquinha de fundo porque dou com preguiça de editar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita Eita En vivo Eita Eita Nice, piece of work Eita Buenas noches Waltz Max Lambz Get my mark Waltz O que é isso? 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 O que é isso?